torcida tricolor meus queridos amigos é isso mesmo estamos de volta aqui na hora do clube para falarmos de Fluminense com você né rapaz vamos falar de Matheus Martins Fluminense vai vender o jogador bom a gente vai trazer aqui e acompanha o hora do Fluminense né provavelmente a gente vai falar rapaz Tiago tá falando isso aí ó tempão relaxa vou trazer todas as notícias para você e a grande pergunta é será que o Fluminense vai fazer outro péssimo negócio Será que nós vamos aí perder outro moleque de xerém aí pelo preço bem ruim ou vender né ou doar como você quiser usar vou trazer para você todas as notícias as últimas notícias sobre Matheus Martins tá mas primeiro se inscreva aqui na hora do curso se você ainda não se inscreveu não me conhece pra sempre chamo Thiago estamos aí com quase 50 mil inscritos preciso de você rapaz se inscreva aqui ative o sininho e tricolor também para todas as notificações tá e claro larga o dedo nesse like larga o dedo do like tá gente o like é muito importante você não faz ideia de como o like ajuda a gente aqui então clique no like se inscreva no canal Bora bater 50 mil e Bora falar de Fluminense gente olha só o Fluminense tem mais uma proposta aí para vender o Matheus Martins tá na tela para você a notícia que não é minha e sim dos nossos amigos do GE e o Dinesi faz nova proposta por Matheus Martins do Fluminense por não aceita valores oferecidos pelo culto italiano mas negociações pelo atacante continuam né Fluminense de fato está negociando o Matheus Martins né vamos trazer aqui tudo direitinho explicar o porquê né e o valor que já é um pouco polêmico já vejo muita gente reclamando né vamos trazer aqui os moleque xerém seguem atraindo olhares do futebol europeu a bola da vez é o atacante Matheus Martins de 19 anos já faz isso aí titular da equipe em boa parte dos jogos após saída de Luiz Henrique para o Betis da Espanha o jovem recebeu uma nova investida do Dinesi da Itália então você vai ver que de fato o Dinesi quer o jogador e tal ofereceu tantos meses não ofereceu tantos meses não e tá negociando né está negociando já tem aí duas recusas tá mas pelo que parece eles não vão desistir continuando vai dizer que a primeira proposta do clube italiano foi de 5 milhões de euros né que que é 5 milhões de euros gente 27 milhões de reais lembre-se coloque nos comentários tá deixa eu falar com você aqui rapidinho coloque nos comentários a sua opinião sobre isso se você acha o valor bom se você acha legal se você acha não não esqueça de comentar porque eu quero saber o que você está pensando tá e claro vou dar minha opinião também voltando aqui a primeira proposta do clube italiano foi de 5 milhões tá que foi recusada dessa vez os dirigentes italianos ofereceram 6 milhões de reais tá que é 32 milhões de reais só para você entender uma comparação o Luiz Henrique foi vendido a valores fixos que que é valor fixo aqui o Fluminense vai receber agora sem contar com bônus fixo 50 milhões né e o Matheus Martins tem 19 anos é bem mais novo né estão oferecendo 32 por 90 por cento dos direitos de atleta outros 10 ficariam com Fluminense para uma futura venda né que a gente sempre vê aí é normal né caso o jogador seja exemplo vamos supor só para você entender o que que esses 10 por cento aqui é caso de né de fato compre o Matheus Martins e depois o Real Madrid compre o vou dar o exemplo tá o Matheus Martins do dinese pelo valor que foi vendido que nem se vai ter direito a 10 por cento do valor tá então ficar com porcentagem de um jogador muito interessante ainda mais vendendo para um time né considerado o pequeno da Itália que é o dinese mas a diretoria tricolor recusou novamente e só pretende realizar vendas com saídas ao fim da temporada então olha só o Fluminense recusou 27 milhões e o Fluminense aumentou para 32 milhões o Fluminense que que fez recusou também né aí aqui tá marcado o seguinte mas a diretoria tricolor recusou novamente e só pretende realizar vendas com saídas ao fim da temporada eu vi muita gente falando assim Ah tá vendo Tiago não vai vender ninguém não né ela só pretende tentar realizar vendas com saídas no fim então acho que a quem leu aqui não entendeu quer dizer que o Fluminense pretende vender sim mas as saídas que serão no fim da temporada deu tipo é vender o Matheus Martins hoje mas ele só vai para aí o dinese no fim do ano depois das competições aqui no Brasil algo que eu acho que tinha que ser mesmo tá igual Luiz Henrique não era para mandar o Luiz Henrique embora agora Luiz Henrique era para continuar no Fluminense ajudando o Fluminense a buscar títulos mas não vender o Luiz Henrique já foi embora o correto para mim na minha opinião não importa não quero saber a Tiago mas é porque a temporada europeia começa não me interessa porque o que me interessa é a temporada que começa o Fluminense se o do Fluminense termina em dezembro ou em novembro como vai ser esse ano esse ano os jogadores vendidos podem ir para os seus novos clubes porque o Fluminense já acabou a sua temporada nunca vi esse negócio do jogador sair no meio claro que existe mas eu sinceramente sou totalmente contra agora Tiago e aí Tiago então quer dizer que o Fluminense se recusou então já era nada nada rapaz olha informação aqui as negociações no entanto não foram encerradas tá o GE apurou que os italianos mantém as conversas e devem subir a proposta para 7 milhões de euros aproximadamente 37 milhões de reais aí aqui tem um pulo do gato cara olha só olha como importante você se inscrever aqui no hora do Fluminense é isso aqui que ninguém te conta olha o pulo do gato aqui entre valores fixos e bônus então esses 37 mil milhões que o Udinese é pretende aumentar por Matheus Martins entre é entre valores fixos e bônus o que isso quer dizer né valor é fixo é aquilo que você vai receber logo após a venda né você vendeu o Luiz Henrique e ganhou 50 milhões exemplo parcelado mas vai ganhar 50 milhões agora o negócio pode chegar com o Luiz Henrique a 70 milhões se ele cumprir alguns bônus né se ele conquistar alguns bônus é que foram ali pré-definidos no contrato no caso do Matheus é isso também esses 37 milhões não são fixos é algum valor fixo junto com outros bônus que vão chegar 37 milhões então isso aqui é uma grande pegadinha né porque como que tu vai vender um jogador de 19 anos que já está jogando no profissional do Fluminense um dos maiores clubes no mundo e os cara querem vender o atacante por 37 milhões esse valor horroroso ó mas com o Fluminense mantendo uma parte dos direitos econômicos a direção tricolor porém não aceita liberar o jogador agora e acredita que o fluido disputa título da Copa do Brasil e do Brasileirão caso as negociações avancem seria para 2023 aqui é correto mas esse valor ainda não é legal então só para você entender não é que o Dinesi tá oferecendo 37 milhões tá ó toma 37 milhões me dá o Matheus Martins não é 37 milhões é o conjunto da obra entre o valor fixo e o bônus tá isso aqui que é o pulo do gato que eu tô vendo muita gente falando não mas 37 milhões de reais é um bom valor primeiro de tudo nem que fosse só o fixo 37 milhões de reais em um jogador de 19 anos que já joga no time titulado um grande time do país outra Matheus Martins é da seleção da base Matheus Martins é da seleção brasileira do sub-20 é outra importância também não estamos falando de qualquer jogador ele tá iniciando agora a sua caminhada no Fluminense né mas é na base o jogador já demonstrou muito a sua qualidade então nós podemos esperar se o Matheus Martins ainda crescendo muito no Fluminense atual então gente olha só Fluminense eu sei que o Fluminense precisa vender eu sei disso tudo a gente já trouxe isso para você obviamente agora esse valor sim é um valor ruim ruim tá é um valor ruim pelo menos na minha opinião final eu vejo zagueiro sendo vendido mais caro que isso aqui então não posso concordar com isso mas isso é a minha opinião né isso é a minha visão quero por isso que eu falo gente coloca nos comentários a sua visão para gente terminar o vídeo olha isso aqui pelo lado do Fluminense diante a situação financeira né existe um consenso na direção que o clube precisará realizar mais uma venda na temporada além de do Luiz Henrique tá o orçamento Fluminense para 2022 prevê 100 milhões a 120 milhões em receitas de vendas de jogadores com a cidade do Luiz Henrique o clube garantiu menos da metade 44 milhões a gente fala de 50 milhões né mas nunca é os 50 os 5 milhões de euros bônus só poderão ser atingidos Bet né que são as metas a tendência do tricolor precisa negociar outro nome no seu elenco até o fim da janela da escola europeia em setembro então essa janela que abriu em agosto ela vai terminar em não ela abriu em julho 18 de julho ela vai terminar só em setembro então existe um tempo para essa janela ficar aberta aí existe tempo para o Fluminense tanto se reforçar quanto para o Fluminense vender então fica claro para mim Fluminense vai fazer vendas fica claro para mim que os jogadores que serão vendidos ou podem ser vendidos é o Matheus Martins e o Nino como a gente já adiantou aqui a gente já falava isso com você então você que acompanha o hora do flor tá gato escaldado agora sobre esse valor eu achei pouco cara mas quero saber de você coloca nos comentários sua opinião beijo gente eu vou ficando por aqui se se inscreva no canal rapaz deixa o like ative o sininho do colô para todas as notificações fiquem todos bem tchau valeu pessoal